Ha! 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 pra�� começar a putaria Ha 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 que filha da pютa de txaca apertadada que vai encaixan ID na piroca e dissso que o largos está na onda da maconia eu taco no cu ha gio taco né azota ha usa eu taco no cu Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar bolinha na mão dela Quando ela chega no palio e ela se solta Se atraca no pau xereca, xereca no pau xereca Se atraca no pau xereca, xereca no pau xereca Se atraca no pau xereca, xereca no pau xereca Se atraca no pau xereca Eu taco no cu, eu taco no chote Eu taco no cu, eu taco no cu, eu taco no cu Hoje eu tô pelas bar de lá, mão tem pouco eu não banto na pista Faz o contato com o mano do bumbum, manda ele separar as novinhas Porque eu vou atravessar a quênis, para lá no 15 e tirar o estresse Como é que tá o paraíso? Tá a mac E o som? Tá a mac E o lote 15? Tá a mac E a visão lá de bel? Tá a mac E aí, estilo do funk? As meninas não aguentam não, caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando agora não Não tô se entendendo Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu Ai, eu taco no chote Eu taco no cu Ai, eu taco no chote Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela? Tu quer ver ela transar? Dá o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar? Dá a bolinha na mão dela? Quando ela chega no baile ela se solta Se atraca no pau de chereca 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 Eu taco no cu Ai, eu taco no chote Eu taco no cu Taco no cu Hoje eu tô pelas bar de lá Mal tem pouco eu não banto na pista Faz o contato com o mano do Manda ele separar as novinhas Porque eu vou atravessar a Kennedy Para lá no 15 e tirar o estresse Como é que tá o paraíso? Dá a Mac E o som? Dá a Mac E o lá de 15? Dá a Mac E a visão lá de Bell? Dá a Mac Eita Oh, é que é Que puta putaria